Terra Pecuária, oferecimento Adames, melhor só olho do dono, BR Par, qualidade em sementes, Fazenda 3R, Uzi Touros 3R, certeza de bezerros de qualidade, HC Veículos, a concessionária Mitsubishi do Mato Grosso do Sul. Bom dia, amigos do Canal Rural e do programa Terra Pecuária. Estamos começando mais uma edição recheada de conteúdo de qualidade, é claro. Olha só o que preparamos. Tem o grupo Maabe, seu primeiro leilão virtual, o 18º Special Jumentos Pega e Moares. Uma entrevista muito bacana com um homem que é referência na pecuária brasileira, seu Chico Carvalho da Fazenda Arroio Sexto. Vamos mostrar o trabalho que a Nelore IPB está desenvolvendo com seu plantel de gado PO em um dos biomas mais rigorosos do mundo, o Pantanal. E ainda o primeiro episódio da websérie da Coima, que vai falar sobre segurança alimentar. Mais uma edição imperdível. Terra Pecuária está no ar. E que tal falar de uma marca que há décadas é pura credibilidade no cenário nacional? Eu fui conferir de perto os jumentos pega e moares da Maabe, que irão a leilão no dia 8 de maio. Olha, os animais são tão belos, gente, e mansos, que eu me empolguei e montei. Todos os detalhes na matéria. Roda o ET. Uma história que tem mais de quatro décadas. Terceira geração no Nelore, com os jumentos pega e moares desde 1973. É isso, né, Maabe? É, exatamente isso. Muito perto, a data uma da outra. Mas o Nelore foi primeiro. Comecei primeiro com o Nelore e com o leilão São Francisco, que o chefe era o meu sogro, mas nós éramos vários. E eu continuei até hoje com o Nelore, com uma nova casa que é a Fazenda Índia. Já a trajetória com os equídeos começou com a necessidade de ter bons animais para a lida. A criação de jumentos pega e moares surgiu em 1973 e foi por necessidade. Porque eu tinha fazenda no Norte do país, no Pará, e a gente comprava só moares de péssima qualidade. Então eu resolvi criar meus próprios animais. E no 18º Special Jumentos Pega e Moares, pela primeira vez, apenas virtual, o criador vai encontrar Xalana Maabe, símbolo da Fazenda Mula Preta. É simplesmente penta grande campeã nacional, campeã nacional para o agente de mãe. Então é um grande, vamos dizer assim, um animal símbolo da Fazenda Mula Preta. É a mãe da melhor jumenta que a gente tem na Fazenda de Barriga, que é a Fada Maabe, que é grande campeã nacional. É mãe de um jumentinho chamado Maabe Triunfo, que é um fenômeno, que é o reserva nosso absoluto. É uma excelente mãe, é uma excelente matriz. Como dizia Vinícius de Moraes, beleza é fundamental. Neste quesito, o jumento Maabe, Napoleão, não deixa a desejar. 50% do bicampeão nacional será disponibilizado no dia 8 de maio. Esse jumento de morfologia, ele é impecável. É filho do penta grande campeão nacional, com a Fada. É um jumento bicampeão nacional, foi campeão nacional, melhor a cabeça. É um jumento jovem, que está iniciando agora a sua fase como reprodutor. Então é outro grande destaque da raça. É um jumento, assim, considerado por muito, um dos jumentos mais belos da raça pega. Animais resultantes do cruzamento das éguas com os jumentos. Os mares são ótimos para o manejo no campo, por serem animais inteligentes, rústicos, muito resistentes e mansos. É verdade, a mansidão é a característica marcante dos animais da raça pega. Chegou bem na hora aqui, fala desses animais pra gente. É, sem dúvida, a gente seleciona há muitos anos a índole dos jumentos. Então, por isso, produz essas muares tão mansos, de 100% confiança, qualquer um pode ser montado. E outra coisa, são os animais muito rústicos, né? Tanto servem para passeio, para as cavalgadas, quanto as provas de marcha, também para o trabalho, como qualquer um pode montar tranquilamente. E vivem muito também, né? A mula tem essa particularidade, é um animal muito rústico e tem uma longevidade muito grande, né? Detentora de todas as qualidades citadas, uma mula de se apaixonar. O nome dela? Maabe Namorada. Uma pelagem maravilhosa, uma das pelagens preferidas, né? Vamos dizer assim, a ruana clara. E uma mula com potencial de sela muito grande, uma mula de uma índole maravilhosa. Tenho dúvida nenhuma que vai ser um dos grandes animais também deste leilão, um dos grandes destaques. A responsabilidade é muito grande, né? Porque o espécie, uma abe, já é um leilão que bate todos os recordes, todo ano. Então a responsabilidade só cresce, né? Então todo ano a gente tem essa pressão por estar melhorando os animais. E esse ano não pode ser diferente. Com certeza não será diferente, afinal o tradicional evento é do melhor criador e expositor da raça pega por 27 anos. Um trabalho aprimorado que resultou no melhor time do país. A seleção essa que é referência nacional, né? É, é uma criação que sem dúvida é referência nacional. E antes quando eu comecei, a gente entrava na pista em Belo Horizonte, tinha pouquinho jumento, um ou outro bom. Hoje, você chega na nacional em Belo Horizonte, são muitos criadores, muitos animais e 90% dos animais tem sangue com a abe. Parabéns, Mab, eu queria agradecer aqui a disponibilidade, você nos recebeu aqui em sua casa, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando o plantel e com vocês aí que tem uma audiência muito boa. Muito bacana, foi um prazer passar o dia com todos na Maabe. Lembrando que o 18º Special Maabe será no dia 8 de maio, às 21 horas. A transmissão pelo Canal Rural. E agora, vamos até o Pantanal da Inha Colândia, onde a Nelore PB teve a coragem de explorar toda a rusticidade de seu plantel P.O. Os resultados são excelentes e você assiste agora. Uma propriedade centenária que pulsa a vida. Das baías dominadas por jacarés desconfiados, as matas que revelam habitantes que só podem ser encontrados aqui, como o Servo Pantaneiro, riqueza da Inha Colândia, da Fazenda Rodeio. Detalhes que chamam a atenção nos céus, nos ninhos ou nas cores do Tuiuiu. Esse foi o local escolhido para a Nelore PB inovar, mostrando a resistência de sua tropa pantaneira. E desafiando seu plantel de gado P.O., que foi trazido há três anos para essa região, que fica localizada no município de Corumbá. O desempenho do rebanho tem impressionado a todos. Nas pastagens nativas de Felpudo, os animais encontram o alimento ideal, que aliado à genética moderna da IPB, faz com que eles possam tirar de letra as altas temperaturas. Potencial que pode ser notado ao pé da vacada, que produz os futuros reprodutores. Nós temos experiência de amigos aqui no Pantanal, que compraram touros de alto valor genético, de alto valor financeiro, e trouxeram esse touro aqui para o Pantanal. E por causa dessas peculiaridades de tamanho de invernada, aqui é normal termos invernadas de mil hectares, de dois mil hectares, uma invernada só. Esse touro às vezes foi criado num local de clima diferente, ele recebeu ração desde que nasceu, ele foi criado com pouco andamento. O touro tem que seguir vaca. Aquele touro que fica parado, recanteado debaixo da sombra, ele pode ter um valor genético enorme, mas ele não está servindo para nada. Eu tenho certeza que o touro criado aqui no Pantanal, ele vai ter muito mais chances de dar resultado do que outros que vêm de fora. Do Pantanal da Inecolândia, os touros seguem para a fazenda IPB, em Terenos, onde são criados na primeira seca, em uma pastagem de integração lavoura e pecuária. De lá, eles vêm aqui para a Estância IPB, em Campo Grande, onde esse trabalho de rusticidade irá se consagrar em um remate tradicional que chega à sua vigésima edição. Este ano, com uma oferta especial de 70 reprodutores, todos avaliados pelo programa Geneplus Embrapa. E com um outro diferencial, o selo touro verde. Ou seja, esses animais são criados 100% a pasto, até 100 dias antes do leilão. Afinal, o foco do projeto é o gado sustentável. A palavra da vez para o leilão Nelore PB será pioneirismo. E ele poderá ser comprovado no dia 1º de abril. Estamos já 20 anos nesse projeto, desde a época do leilão chamava-se Touro Jovem, de alguns anos para cá denominou-se Nelore PB. E a melhora do gado a gente vê na valorização dos leilões, nos leilões de biseus que são realizados aqui na região do Pantanal. Se você não anotou, eu repito, o 20º leilão Nelore PB é dia 1º de abril, na estância IPB, no horário do almoço. Mais informações no site da Capitaliza Leilões. Intervalo rapidinho e eu volto já já. Intervalo rapidinho e eu volto já. BR Par Qualidade em Sementes Um modelo de trabalho que é reconhecido e premiado nacionalmente. A Fazenda 3R de Rubens Catenace é destaque quando falamos de alta atividade pecuária. O foco da propriedade é produzir touros de excelência e funcionalidade. Reprodutores rústicos e precoces de grande consistência genética que podem ser encontrados à venda durante todo o ano. Fazenda 3R. Use touros 3R. Certeza de bezerros de qualidade. Informativo. Adames. Melhor só o olho do dono. Fazenda Retiro do Sedven Ribas do Rio Pardo. Uma propriedade que é referência na atuação da recria e engorda. Os animais de meio-sangue Nelore com Brahman têm trazido muitos lucros ao pecuarista Habib Rezek Jr. Os garrotes de Sobriano expressam seu máximo desempenho apenas com suplemento mineral a pasto da Adames. No caso, o 3D. Escolhido a dedo pelo criador. Resultados que se comprovam na balança. Afinal, na Adames, clientes satisfeitos são parceiros fidelizados. Informativo. Adames. Melhor só o olho do dono. Você está assistindo... Terra Pecuária. O melhor do campo na sua TV. De volta aí, gente. Na semana passada, nós mostramos aqui um teaser com a prévia de uma websérie da Coima que nós vamos começar a exibir hoje. Só a chamada foi um sucesso. Serão quatro episódios e o primeiro, que fala sobre segurança alimentar, você assiste agora. Tchau. 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 795 milhões. Esse é o número de pessoas que passam fome no mundo atualmente. A fome é um tema alarmante para o planeta. E uma de suas maiores e mais temidas consequências sociais é a guerra. Segurança alimentar é um tema de origem militar. Por definição, há segurança alimentar quando as pessoas, durante todos os momentos, possuírem acesso físico e econômico a uma alimentação que seja suficiente, segura e nutritiva, capaz de proporcionar às mesmas uma vida saudável e equilibrada. Essa garantia ao acesso da população aos alimentos é a principal preocupação do tema segurança alimentar. Seu objetivo, claro, evitar que haja conflito entre as nações pela disputa de alimentos. Mas por que eu estou aqui contando tudo isso? O que esses bois que estão aqui atrás têm a ver com o nosso tema? Você já ouviu falar do desafio 2050? Então descubra no nosso próximo episódio da série Tecnologia na produção agropecuária e segurança alimentar. E na próxima edição do Terra continuamos com essa websérie cheia de conteúdo sobre a tecnologia na produção agropecuária e já adianto que o segundo episódio irá abordar o tema O Desafio 2050. Lembrando que Coima é qualidade que pesa exato. E agora vamos conferir uma entrevista exclusiva com o nato selecionador de Nelória, seu Francisco José de Carvalho da Fazenda Arroio Sexto. Aí tem muita história. Roda a matéria. Um homem pacato de chapéu na cabeça vem nos receber na porteira. Sua imagem transmite a simplicidade do campo e a sabedoria de seus 73 anos de idade. Esse é um dos grandes nomes da história do Nelore P.O. no Brasil, seu Francisco José de Carvalho Neto. Quem chega na Chácara Santa Terezinha encontra uma mesa posta, com pão de queijo e aquele cafezinho para bater uma prosa. Aqui, por exemplo, foi quando fez os 40 anos de importação, ó. Aqui, ó. O Tineném estava com 100 anos. O seu torre, a dona Francisca do seu Oscar Garcia e o papai. Seu Chico, a gente está num momento onde muito se fala em avaliação, né? Em buscar formas de não errar na hora de comprar um touro. O que o senhor pensa de tudo isso? Na hora de escolher esse animal, essa avaliação, ela realmente, ela é um diferencial? Cada um tem uma maneira de pensar. Agora, pra mim, a avaliação é o animal em si. Eu olho primeiro o animal, depois a avaliação. Se eu gostar do animal e ele for bem avaliado, muito bem, melhor. Se ele não for bem avaliado, pra mim, isso aí é uma coisa que não tem a menor importância. Ele sendo bom, eu utilizo ele da mesma maneira. Seu Chico, o senhor tem uma história de mais de 50 anos de seleção. Então, e qual que é o conselho que o senhor deixa? Porque, querendo ou não, é um caminho de erros, de acertos, né? E o senhor já passou por muito disso, né? Não, a vida da gente é cheia de erros e de acertos. A única coisa que você não pode é persistir no erro. E o conselho que eu dou é quando você precisar de alguma coisa, vai procurar quem fez, não é quem fala. Eu, por exemplo, a vida inteira, a minha criação foi determinada na criação do meu pai, do seu torre e do tinenê. Que foram três pessoas que criaram, na época deles, os melhores gados que tinham. E que tiveram uma durabilidade muito grande. Porque esse negócio de entrar no mercado e ficar 8, 10 anos e depois desaparecer, isso é uma coisa muito comum. Então, tem que ter durabilidade. E parece que essa ideia tem sido boa para nós. Porque o nosso grupo, por exemplo, tem 26 anos. E eu e meus companheiros do Nelorão, que é o Sérgio, o Artemio e o Reinaldo. E temos tido sucesso, então não existe motivo para nós estarmos mudando, você está entendendo? Quero agradecer ao seu Chico por nos conceder mais esta entrevista. É uma honra para todos nós poder contar com seus ensinamentos. E eu fico por aqui. Gratidão pela audiência e companhia em mais um programa. E já sabe, né? Domingo que vem eu te espero aqui no Canal Rural, às 8h30 de Brasília. Beijo grande e uma ótima semana para você. Terra Pecuária. Terra Pecuária. Oferecimento. Adames. Melhor só o olho do dono. BR Par. Qualidade em sementes. Fazenda 3R. Use touros 3R. Certeza de bezerros de qualidade. HC Veículos. A concessionária Mitsubishi do Mato Grosso do Sul. Certeza de bezerros de qualidade.